Ok, nós estamos aqui na cratera do meteoro The Meteor Crater Ou Jansen Como é que é o nome dele Jansen? Meteor Crater Ah, eu não sei o nome Ele é só Meteor Crater Mas é muito impressionante Esse aqui é o buraco gigantesco que o meteoro pequenininho fez O meteoro é do tamanho daquele lugar branco lá dentro Imagina aquela bola branca Que ventaninha Fez esse buraco mega gigantesco aqui Realmente é uma coisa assim inacreditável Aqui em Flagstaff Em Flagstaff nós vemos coisas incríveis Coisas fantásticas no meio do deserto Olha aqui o outro lado Aqui está o estacionamento Olha o deserto Uma hora dentro do deserto Não tem nada aqui Só tem a estrada Olha lá a estrada Olha aqui como é a vegetação daqui A vegetação daqui são só buches E aquilo ali com certeza eles trouxeram de outro lugar e plantaram ali Olha como é que é em quilômetros e quilômetros e quilômetros seco Não tem nada Deve ser por isso que Deus resolveu tacar o meteoro aqui né Porque ia explodir e nada 50 mil anos atrás 50 mil anos atrás esse meteoro caiu aqui Impressionante Realmente é uma coisa assim acreditável Ai E esse aqui é o meu filho que estava no Grand Canyon e graças a Deus Survived Porque é assim que ele paga e caiu todo o tempo É por isso que eu estava tão estressada no Grand Canyon Olha o amarelinho aqui é uma escadinha tá amor? Presta atenção tá amor? Eu cortei minha mão Ai meu Deus Esse meu filho Eu cortei minha mão